Bom pessoal, canal Brasil Notícias chegando, deixa eu ver a data de hoje pra gente conferir, hoje é 19, né? Deixa eu só ver direitinho aqui. Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. E a matéria que a gente começa o dia é bem interessante. Enquanto os vândalos Brasil afora seguem sossegados e tranquilos, os que invadiram os mercados, né? E, enfim, detonaram tudo. Enquanto eles seguem sossegados e usufruindo do furto ou do que conseguiram nas invasões, Moraes continua perseguindo a direita. Bom, antes vamos para os comentários, né? A gente dá a entrada à matéria. Deixa eu ver aqui o primeiro comentário. Deixa eu ver... Jorge Saidele, aqui no Saidele, não sei como é que pronuncia aqui, né? E se o dono do supermercado roubado fizer bulletin de ocorrência, poderá ser atuado por medicância de má fé. Exatamente. Porque hoje, o que acontece no Brasil é o seguinte. Você é a vítima, mas se você entra com a ação, você acaba sendo investigado. Tá errado não, meu irmão. Concordo contigo. Era pra eu ter lembrado desse fato no vídeo. Era pra eu ter lembrado. Urgente deputada do PT incentiva invasões a supermercados pelo Brasil. Quer dizer, você vê... Nós temos uma deputada do PT estimulando ativamente, né? Sem se esconder ali as invasões do PT, da esquerda, dos supermercados. E Alexandre de Moraes? Ninguém, gente. Eu não vi uma ação movida. Nada. Silêncio total. Mas, Alexandre de Moraes mandou prender um pastor. Mandou prender um pastor. Então, quando a gente fala que esse inquérito que tá rolando aí, ele é um inquérito usado pra perseguição e não pra a prática da justiça, os fatos não deixam a gente enganados. Vamos lá? Matéria. PF prende pastor a mando de Moraes. Você não ouviu errado. Vou ler de novo, que é pra você ter certeza do que você ouviu. Esse é o Brasil da esquerda. É o Brasil da esquerda. Você não viu isso acontecer durante todo o governo Bolsonaro. Você não viu Bolsonaro mandar prender ninguém. Não viu mandar prender ninguém. PF prende pastor a mando de Moraes. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sino das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixe seu like. Na descrição, chave, pix e conta bancária. E eu chamo a sua atenção, seja um patrocinador do nosso canal. Lembrando também que as nossas lives são todos os sábados, às 21 horas e, ó, 100% de interatividade na nossa live. Vem pra cá porque eu tenho certeza vai valer a pena. E também, no finalzinho da descrição, você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo lá no Telegram, exatamente. Lá você acompanha todas as matérias. Então, você aguarda durante o dia as notificações do YouTube. Aí, no final do dia, você confere o que não chegou pra você lá. Vai estar tudo bonitinho lá, beleza? A Polícia Federal, PF, prendeu o pastor Fabiano Oliveira nesta segunda-feira, 19, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Oliveira estava em uma manifestação em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha, na Grande Vitória. Você vê, eles estavam na manifestação pacífica. Não estavam invadindo nada, não estavam destruindo nada, não estavam invadindo o mercado, não estavam invadindo fazenda. Não, não, estavam na manifestação pacífica. Mas aí vai preso. No Espírito Santo. O pastor foi alvo de um mandado judicial em meio aos mais de seis pedidos na semana passada. A ordem, contudo, só foi cumprida hoje após negociações de agentes da PF com os manifestantes. Inicialmente, os integrantes do ato impediram que o homem fosse levado para a cadeia. Oliveira supostamente faz parte de uma quadrilha digital que pede intervenção militar. Gente, cadê as provas dessa quadrilha? Aonde estão as informações sobre essa quadrilha? Vocês prestaram atenção que as pessoas estão sendo presas, sem sequer apresentar nenhuma prova contra elas. O inquérito é sigiloso. Foi preso pela PF sem resistência, encaminhado ao Departamento Médico Legal e entregue ao sistema prisional, comunicou o superintendente da PF, Eugênio Riga, sobre a prisão do pastor Amando de Moraes. Enquanto isso, Cabral e Filho saem da cadeia. Cabral e Filho saem da cadeia pela porta da frente. Vocês viram o Toffoli pedindo perdão lá para o Lula, gente? Olha o Brasil que a gente está vivendo. Ministro do Supremo pedindo perdão para o bandido. Na quinta-feira, 15, a PF cumpriu uma série de mandados de prisão. Entre os alvos estava o vereador de Vitória Armandinho Fontoura Podemos e o jornalista Jackson Rangel, dono da Folha do Espírito Santo. O empresário e radialista Max Pitangui, que também é alvo da operação, é considerado foragido, segundo a PF. Quer dizer, enquanto bandidos saem da cadeia, jornalistas, pastores, donos de empresas de comunicações são presos. Vem cá, gente. Não metiam o pau na... Eu vou usar os termos que eles usam. Não metiam tanto pau na ditadura militar que perseguia jornalistas, que censurava, que controlava. Foi o mesmo Moraes, gente, que criticou a fala de Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5, que tem essas características aqui que a gente está vendo. É engraçado isso, gente. Bom, está aí a matéria, né? Está aí a matéria. É o nosso Brasil, é o Brasil do Lula, é o Brasil do Moraes, é o Brasil dessa turma corrupta que se apoderou novamente. Daqui para frente, ninguém espere coisa boa não. Nós vamos viver um Brasil de perseguição. Nós vamos viver um período igual ali, a Nicarágua, a Bolívia, a Argentina. A Argentina começou já a perseguir as pessoas, a Bolívia já vem perseguindo as pessoas. Nós temos a ex-presidente interina que foi presa. Na Venezuela, os caras que são oposição do Maduro, ou estão fugidos ou estão presos. Exilados ou presos. Na Nicarágua, da mesma coisa. Na Colômbia, começa a... Gente, o Brasil vai entrar na mesma espiral decadente da ditadura. E nós já estamos vivendo isso, nesse momento. Lusitânia Prado. Espero que Simone não ganhe nem para a vereadora. Eu acho que ela não... Rejeitadas, PT não quer Marina, Isolda e Simone Tebet em ministérios do governo Lula. Eu não sei não se ela vai se arriscar sequer a disputar uma eleição de musa do bairro. Quem sabe ela não vai disputar ali no MLB, né? Movimento da Luta dos Bairros. Cleide Lira. Deixa eu ver aqui... Cadê aqui, Cleide Lira? Onde é que tá aqui? Deixa eu ver aqui o comentário da minha amiga. Cadê? Aqui. Aqui. Cleide Lira. Meu amigo, esse juiz é bem educado. Eu até me alegrei pensando que o juiz tinha ordenado a prisão dos cabeças, porque se mandar prender o que está à frente dos vândalos, com certeza que eles vão pensar duas vezes. E os donos de supermercados e de qualquer outra empresa e comércio devem contratar seguranças para proteger suas empresas e seus comércios. manda soltar o sarrafo nesses bandidos. esses vagabundos que não têm o que fazer e pronto, fim de papo, comentou a nossa amiga. Aí você vê que engraçado, né, Cleide? A lei brasileira, isso depois do PT, isso foi depois do PT, proíbe que o segurança senta o pau nesse bando de vagabundo. Antigamente, se houvesse uma invasão dessas, o segurança podia descer a lenha. Hoje não pode. Porque a violência, Cleide, não é do cara que está protegendo o estabelecimento. A violência, ou melhor, não é contra o cara que está defendendo o patrimônio. Não, não. A violência é sempre contra os bandidos. Os bichinhos são os coitados. A lei favorece a bandidagem. Eles podem invadir e nada. Sua segurança, pisar no dedão do pé de um sem querer e pronto. Ixi, meu pai, Deus nos acuda. Bom, gente, daqui a pouco mais informações. Fui.